Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com o sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-Pvp, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui, reidoscoins.com.br. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse TibiaBlackjack.com Molten Lodge Um servidor repleto de batalhas épicas. Escolha entre oito vocações. Dungeons de áreas desafiadoras. Novos voces. Forja customizada. Roda de habilidades. Tudo isso e muito mais. Molten Lodge E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Evodrael. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje, galera, estamos aqui no Molten Lodge. No meu RP, né? Na real, no meu shooter paladinho aqui. A Holy Chuchu. Aqui no servidor. Bom, gente. Aquele vídeozão diferente. Estou aqui ao vivo gravando com vocês. Vou até pegar aqui uma task para ir batendo um papo com vocês enquanto eu gravo este vídeo. É óbvio. Antes de começar o assunto polêmico ou não deste vídeo, quero agradecer, gente, todos vocês que vêm acompanhando os vídeos do canal, que vêm se inscrevendo. Meu muito obrigado a todos. Bom, galera, quero agradecer também um agradecimento especial aos membros do canal, que sempre estão apoiando aí. Bom, galera, chegamos num momento, num vídeo aqui, que eu preciso comunicar vocês sobre algumas coisas que aconteceram aqui no servidor. Bom, no momento em que eu gravo esse vídeo, né? Estou perto de completar cinco meses de Molten Lodge. Então, foram cinco meses aí de muito rush level, de muitas quests, de muitas aventuras com o Evodrael, certo? E, bom, chegou num momento em que eu não tinha muito conteúdo para explorar já com o Evodrael. Algumas quests já estavam para concluir, algumas quests mais básicas, assim, faltavam fazer ainda no personagem. Mas o conteúdo principal, que era realizar o sacar, nós já tínhamos concluído. O char estava praticamente com full set, né? Faltava apenas o machado de Ice de duas mãos. E estava no level 1980. E, você está falando no passado, Evod. O que aconteceu, Evod? Bom, galera, a ideia sempre, né? Quando a gente vai se dedicar a algo, vai jogar a algo, é que você aproveite o conteúdo. E isso eu não tenho dúvidas, durante esses cinco meses o conteúdo foi muito bem aproveitado, né? Todo o conteúdo do servidor me diverti bastante em Hunts em PT, Hunts X2. Caçando com PIG, caçando com diversas pessoas aqui no server. Testando, né? Todas as possibilidades de Tunker Knight, de Fighter Knight, que eram as vocações novas aqui do Malten. E chegou um momento ali, a partir do level 1700, que as coisas começaram a meio que dar aquela esfriada natural, né? A gente conseguiu fazer o sacar, a gente conseguiu fechar o conteúdo com a nossa PT principal ali. E aí, você não tem mais tanto aquele ímpeto de seguir o rushando o level, né? Não era esse o meu foco também. Bom, pessoal, e aí acontece que, às vezes o pessoal me pergunta, Ah, Evo, o Malten tem uma economia boa, né? Dá para ganhar um dinheiro com o Malten? Bom, pessoal, neste momento dramático, vou contar o que aconteceu, tá? Eu recebi uma oferta pelo Evodrael, certo? Era o top EK do server, né? Level 1980. Um char muito forte, muito forte, com muito item já. Com os improvements nos itens 1500, então também valoriza ainda mais o char. Com o menor sem egg. Esse me deu uma dorzinha no coração de ter largado. Bom, mas eu recebi uma oferta, gente, muito boa de venda no Evodrael. E acabei concluindo essa transação aí e acabei vendendo o Evodrael. Então, quero comunicar a vocês oficialmente que o Evodrael foi vendido aqui no Maltenhote. Já não estou mais com o personagem. E agora, gente, o meu personagem mais forte está aqui na tela. Holy Chuchu, level 1091 aqui no Maltenhote. Shooter Paladine. Logo, logo eu devo trocar para a Holy. Evo, por que você fez isso? E agora, Evo, o que vai acontecer? Os conteúdos vão acabar? Como que vai ser daqui para frente? Bom, pessoal, estou aqui para avisar vocês que não. O conteúdo não para aqui no Maltenhote. A gente segue gravando os conteúdos para o Maltenhote. Tem quest nova que foi lançada na última sexta-feira. A gente tem a quest do Mad Scientist aqui no servidor. O pessoal está correndo atrás para descobrir algumas coisas, tudo. E é óbvio, para gravar os novos conteúdos, por exemplo, essa quest nova. É uma quest que tem um nível de dificuldade muito grande. Esse char aqui é bem fraco, tá, gente? Apesar de estar aqui em L44, skill 142 aqui. Ele não é um char tão forte porque ele só tem 10 addons. Vamos tentar dar um bônus aqui para vocês, ó. Ele tem 10 addons full. E essa era a minha proposta com esse personagem. Não passar aqui de 10 addons para tentar fazer o sacar no level 1250. Então, esse é um dos conteúdos que eu quero gravar aqui com o Roly Chuchu. E aí, tentar explorar os conteúdos novos também. Então, eu vou trazer para vocês. Até porque, caso tenha necessidade, né? O Pig já se prontificou ali a emprestar o Kinect dele para a gente gravar os conteúdos, né? Que é um Kinect 1600. Então, a gente segue gravando os conteúdos para o Malta. Então, não precisa ficar desesperado, né? Vai ter conteúdo sendo gravado aqui no Malta em Hot ainda para vocês, certo? Só que agora, de uma forma um pouquinho diferente, né? E isso, para mim, até é bom, pessoal. Porque eu consigo dar uma renovada nos ares aqui, tá? Eu, num primeiro momento, eu achei que eu ia focar no meu MS. Mas acabei passando o MS, no Evil Dreal Mortis, para o Pig. Então, o Pig está jogando no MS. Eu vou jogar aqui no RP. E assim, a gente vai evoluindo de novo, fazendo algumas quests novamente com o RP. Eu vou mostrando para vocês como que é a dinâmica, né? De um shooter, de um Holy Paladin aqui no servidor, que é bem diferente de jogar. Obviamente, né? Agora, eu já não trago mais bosses de EK. É muito difícil, né? Até cogitei roubar de novo um EK. Mas é muita tortura para jogar na mão. Agora, num momento, a gente está jogando mais solo também. Então, jogar solo com o EK aqui é um pouco sofrido. Então, não valeria a pena eu começar a upar de novo um EK para pegar level 1.500. É loucura. Mas de Holy aqui, de shooter, né? A gente vai dando novos ares aqui. E quem sabe, né? Conquistando os objetivos novamente, tá? Bom, pessoal. Basicamente, o vídeo de hoje, eu queria comunicar a vocês oficialmente, né? Já que nos últimos cinco meses, a gente produziu muito conteúdo com o Evil Dreal. Obviamente, né? Eu já fui... Teve uma época da minha vida que eu fui muito, muito apegado. Jamais teria vendido um char, né? Que eu construí tanta coisa aqui no servidor. Que aconteceu tanta coisa com ele também. A gente teve guerra. Teve guild sendo trocada. Guild sendo feita. Guild sendo desfeita. Muita coisa rolou aqui no servidor. Obviamente. E épocas atrás, eu jamais teria cogitado essa venda de char. Mas, realmente, a proposta foi muito boa. É um momento também da minha vida pessoal que eu vou dar foco também a outros projetos. Logo, logo, tem novidade chegando para vocês aqui no canal, tá? Então, acredito que vocês vão gostar também, certo? Para quem gostava de acompanhar os vídeos no EK, agora vai ter que esperar um pouquinho. Eu até tenho um outro EK aqui nessa conta. Level 70. Está com o skill 100 barra 100 aqui. Mas eu acho que não vai ser o momento para ele, tá, pessoal? E aqui no RP, a gente está com um setzinho bem básico, tá, gente? Eu estou usando aqui o Werewolf, o Enchanted Werewolf, né? Que é de level 750. Estou usando aqui a Goshas Plate, que aqui no Mal tem de level 1000. A Falcon Grave, de level 500. A nossa Corbal Brutes, de level 500 também. E o Deus, nossos Destructions aqui, são de level 1000. Então, o RP tem um setzinho bem basicão aqui para o level dele. A gente vai correr atrás de alguns itens também. Então, eu vou mostrando para vocês toda essa progressão, toda essa evolução. Eu acho que é bacana comunicar. Porque quem acompanha o canal há mais tempo sabe. Eu sempre falei isso. Que a ideia do canal aqui é que fosse realmente um diário, né? Um diário de bordo, assim, dos meus personagens. Do que eu estou fazendo, seja no global, seja no motosserver. E um marco como esse, tão importante, né? A venda de um personagem precisa ser comunicado da maneira correta, é claro. Então, é isso, galera. Eu e o Adrael já não faz mais parte, já não está mais na conta. Foi vendido, foi passado. Está em terras italianas agora. Exatamente, tá? Mas, óbvio, né? Espero que vocês continuem acompanhando os conteúdos. Quero agradecer a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Se você tiver sugestão de conteúdo também, deixa aqui nos comentários. Com certeza, eu sempre vou levar em consideração aí os comentários de vocês, certo? O meu muito obrigado, galera. E nunca se esqueça. Fique sempre tranquilo. Um abraço do Evo e até a próxima. Tchau, tchau. GIF de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. GIF de cards pra você não perder o seu filme favorito. E aí E aí E aí Obrigado.